Os quadros retratam mulheres brasileiras na ciência. A exposição Cientistas Brasileiras, 90 anos da arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, está na entrada da Biblioteca Central da UFES em Goiabeiras. Niede ficou conhecida principalmente pelo trabalho de preservação realizado no Parque Nacional da Capivara, no Piauí. A cientista completou 90 anos no dia 12 de março. Além da Niede Guidon, nós trouxemos outras mulheres cientistas brasileiras, também com histórias tão incríveis e tão fantásticas quanto a da Niede. Histórias inspiradoras, não só do ponto de vista delas como pioneiras, como revolucionárias no campo da ciência, no campo que elas atuaram cientificamente, mas também do ponto de vista humano. E tem capixaba também. Etel Maciel, epidemiologista que contribuiu muito na pandemia do coronavírus, está aqui. Atualmente, é secretária de Vigilância em Saúde e Combate à Desinformação do Ministério da Saúde. A ideia da exposição é promover o protagonismo feminino na ciência. 18 mulheres foram homenageadas em 24 quadros produzidos por alunos de diversos cursos da UFES. Várias técnicas de arte foram utilizadas para fazer as obras. E ao lado de cada uma delas, há um QR Code que direciona para uma página eletrônica com mais informações sobre a cientista homenageada. A Juliana é aluna do curso de artes e retratou a cientista Viviane dos Santos Barbosa. Nascida na Bahia, a engenheira química e bioquímica ganhou um prêmio mundial na Finlândia em 2010 e se tornou referência em nanotecnologia. Bem inspirador, assim, ter várias referências, né, como a mulher negra, por exemplo, tendo reconhecimento internacional, fazendo toda a trajetória de uma, desde a pequena, né, em escola pública, ensino técnico público e universidade, e sendo reconhecida, né. Negras, indígenas, brancas, jovens e mais experientes. Mulheres que contribuem muito para a ciência, para a melhoria de vida de muitos. E muitas estão bem pertinho da gente. No Totem, o nome de todas as professoras da UFES. São mais de 800. Um círculo de letras entrelaçadas representa atividade e, acima de tudo, competência. Legenda Adriana Zanotto